Música Manhã diversa já está de volta com a nossa resenha esportiva e quem comanda é claro é o nosso craque Gabriel Luterbach Gabriel bom dia seja muito bem vindo Quinta-feira vamos falar do jogaço que a gente viu ontem né realmente um jogo que marcou o campeonato brasileiro E com acho que os dois artilheiros aí Hulk que fez gol e Cano também fez gol do Fluminense mas teve um vencedor né e que vencedor Bom dia Roberta bom dia também o pessoal de casa realmente Roberta foi um jogo espetacular foi um jogo assim que vai ficar marcado na história 5 a 3 8 gols numa partida só e fora isso vários nuances no jogo gol do Hulk gol do Cano é dois gols do Cano na verdade Vamos mostrar os gols aqui vamos por paz porque são muitos gols então a gente tem que devagar o primeiro gol a gente vai dar play aí foi o gol do Ares e Roberta Impressiona pela qualidade do gol o Fluminense jogando de com bola no pé passe a passe aí a gente tá vendo aí ó Ganso Ares Nossa bonita Bem bonito E foram gols bonitos Roberta até o pessoal ficou brincando nas redes sociais era impossível o Fluminense fazer gol feio porque só fez gol bonito a gente vai ver aí agora mais um gol muito bonito passe de bola Esse jogo começou lá atrás essa passe de bola começou lá atrás toque pro Samuel Xavier gol de barriga e gol de barriga no Fluminense tem história assim como o Renato Agora a gente vai ver aí a falha do Fábio olha isso Roberto aí ficou fácil pro Hulk Nossa a falha do Fábio também chamou atenção e assim o Fluminense fez dois gols saindo da posse de bola lá de trás depois entregou então também tem a parte aí aí você vai ver mais um gol que toque de bolas bonitos parece até repetitivo mas foram toques todo mundo próximo Realmente só gol bonito eu acho que isso foi até bom porque aí não deu tanto destaque pra falha né Gabriel Exatamente aí mais um gol do Atlético Mineiro conseguiu empatar com o Eduardo Sachi mais uma falha do Fluminense na saída de bola que complica porque todo mundo tá saindo né tá e acaba perdendo a bola os jogadores tem que voltar né Aí a gente vai ver mais um gol olha que gol bonito também ó Nossa não tinha nem como defender eu acho esse gol né Gabriel Por isso que esse jogo com certeza ele tá na história do futebol brasileiro é há tanto tempo a gente não viu um jogo tão bom assim então com tantas variedades de gols né Mais um gol aí nas costas do zagueiro driblou e chutou Então Roberta foi um jogo que a gente viu ali várias falhas do a gente viu falha do Fábio mas por outro lado a gente também pode falar que o Fluminense construiu gols saindo de trás Então o Fábio foi importante pra isso teve o Manuel o zagueiro então o Fluminense conseguiu atrair o Atlético Mineiro até uma coisa que o Diniz faz Atrai o Atlético Mineiro no campo no campo defensivo no caso campo ofensivo do Atlético Mineiro e campo defensivo do Fluminense Atrai os jogadores e a partir disso abre um clarão no campo e foi assim que o Fluminense fez os primeiros dois gols Depois teve essa falha do Fábio teve mais uma falha do Áries mas vamos falar das coisas boas do jogo né que com certeza é o que mais chama atenção O Atlético Mineiro não perdia por cinco gols ou mais gols de diferença desde 2011 quando o Atlético Mineiro perdeu por seis a um do Cruzeiro Com certeza o torcedor não gosta de lembrar Me lembra disso não Gabriel, você não me lembra disso não Mas isso mostra um pouquinho sobre a importância desse jogo e como que o Fluminense foi teve várias variações pra poder fazer gols né Então isso mostra ainda mais como que foi legal esse jogo e foi um jogo que ficou marcado também pelas confusões foi um jogo muito quente No intervalo do jogo o técnico do Atlético Mineiro foi conversar com o Luiz Henrique e falou assim comemora agora Ele deu até uma entrevista mais ofensiva assim comemora agora aquele palavrão O menino não se afobou, não baixou a cabeça, não deixou o galo entrar na cabeça E por outro lado ele cresceu ainda mais, fez o gol, foi importante Então foi um jogo nervoso, foi um jogo com várias... foi um jogo que não parava, um jogo enérgico Com certeza também a arquibancada foi contaminada por isso Então foi um jogo assim que a gente pode colocar na história do futebol brasileiro É um jogo que a gente vai lembrar por muitos anos Assim como que foi o jogo por exemplo do Santos e o Flamengo em 2011 Teve um jogo ali que o Ronaldinho foi muito bem, o Neymar E todo mundo lembra desse jogo Esse jogo com certeza também vai ficar marcado na história Se você me perguntar assim, foi o principal jogo do campeonato brasileiro depois de 2011 Vou falar que foi junto também, por coincidência ou não, Fluminense e Grêmio 5x4 também Que o Diniz era o técnico Então isso mostra também um pouco sobre o que é o Diniz O Fluminense ataca muito os times do Diniz, ataca muito Mas por outro lado também eles deixam ser atacado É um futebol ofensivo, é um futebol vistoso Que todo mundo vai se aglomerando em blocos Então é bem legal, foi bem legal esse jogo E com certeza sim vai ficar marcado na história do futebol brasileiro Então 5 gols do Fluminense, 3 gols do Atlético Mineiro E pelas falhas você poderia ver que poderia ter sido até mais 5x1 Se não fossem essas falhas Então mostra muito também esse trabalho do Fernando Diniz Quando o Fluminense dispara fazer o gol é difícil, igual aquela vez 10x1 Eu acho que é isso, isso mostrou muito a sabedoria do Fluminense Porque o Galo conseguiu empatar Então isso poderia ter tirado a garra dos jogadores E teve sabedoria ali pra lidar com isso E conseguiu fazer essa super aí 5x3 E eu acho que também mostra um lado positivo do Galo Que foi assim, não tem como falhar Quando a gente tá falando de Atlético Mineiro, né Gabriel? Então assim, realmente os jogadores Eles conseguem aproveitar essas falhas muito bem Como você disse, esse era um jogo que poderia ter ficado 5x1 Se não fossem as falhas Então realmente, sabedoria do Fluminense E também a sagacidade, eu acho, dos jogadores do Galo De não deixar escapar quando o time adversário falha, né? Exatamente, Roberto E esse jogo com certeza vão ter vários detalhes Pro técnico turco conversar ali com os jogadores do Atlético, né? Porque o Atlético deu muito espaço pra um time jogar O Atlético deu muito espaço pro Fluminense Então com certeza isso vai ser uma resenha que vai ter no vestiário Vamos continuar falando Porque ontem também teve jogo do Flamengo e Bragantino E colocou ainda mais pressão no técnico Paulo Souza Porque o Flamengo perdeu por 1x0 para o Bragantino A gente também separou aí os lances do jogo Teve um gol aí que o Andrés Pereira cabeçou pra trás O Luan Cândido só completou pra dentro da área Então é um jogo que ficou marcado pela essa falha aí do Flamengo O Paulo Souza tá mais ainda pressionado Mas, Roberta, o Bragantino, ele não vencia a 9 jogos O Flamengo vinha de uma invencibilidade 4 jogos Perdeu na última rodada Agora imagina se o Flamengo tivesse ficado sem vencer por 9 jogos O técnico estaria no lugar? Não, então isso mostra também a sequência de jogos importantes que dá aos técnicos Porque não é à toa que o Bragantino ganhou do Flamengo Tava 9 jogos sem vencer Não tava com pressão pro técnico Barbieri É lógico, a gente não pode comparar o tamanho da torcida do Flamengo Com o tamanho da torcida do Bragantino Mas mostra que, dando sequência, o trabalho é bem feito Tinha convicção no Bragantino E a gente parece ver que o Flamengo não tem essa convicção E a gente faz até duvidar se o Jorge Jesus foi contratado com convicção Porque o Flamengo troca técnico, muda técnico E nada muda O comportamento dos jogadores precisa mudar E a gente viu aí que foi um jogo que foi alívio pra um lado Tensão ainda mais pro outro O Bragantino começou o jogo melhor, com mais posse de bola Até os 30 minutos Depois o Flamengo conseguiu o empate Conseguiu equilibrar o jogo Nesse tempo que o Bragantino foi superior Ele conseguiu fazer um gol aos 16 minutos O Flamengo equilibrou Teve chance com o Vitinho de empatar No segundo tempo começou também melhor o jogo Depois o Bragantino equilibrou mais a partida Teve também um jogador que teve mais equilíbrio no jogo E no final das contas o Flamengo parecia um pouco desorganizado Parecia um pouco perdido E fica a questão, né? Já tem notícias que hoje complicou pro Paulo Souza Que ele vai ser demitido Exatamente isso que eu ia te perguntar Será que esse aí foi o fim dessa jornada curta do Paulo Souza? Porque realmente, e assim, como você disse Teve quatro vitórias o Flamengo antes Essa é a segunda derrota Eu acho que é isso Os torcedores, é o que a gente falou no último Resenha Esportiva Essa sombra aí do Jorge Jesus E os torcedores, pelo que eu vejo dos flamenguistas Eles querem mesmo que o técnico vá embora Então será que é realmente o fim com essa derrota aí? Roberta, a falta de convicção no Flamengo é grande Porque essa semana os jogadores foram treinar em São Paulo Pra poder dar uma aliviada aí na pressão Então eles foram pra Bragantino, né? O estado de São Paulo Foram treinar, jogaram contra o Bragantino Vão continuar a semana em São Paulo pra poder viajar no fim de semana Pra enfrentar o Internacional no Sul Então já há uma convicção no Flamengo que vão demitir o Paulo Souza Mas eles não vão demitir antes do jogo de sábado Porque o Flamengo já tem essa semana de treinos fechados em São Paulo Então por que que marcaram uma semana de treinos em São Paulo? Se estavam na dúvida se o Paulo Souza ia permanecer ou não Então a gente fala aí da sombra do Jorge Jesus Mas pro outro lado o Jorge Jesus já tá empregado Então também falta a convicção Ah, vamos demitir, mas quem que vai entrar? Então mostra aqui um pouco que o Flamengo tá perdido Não sabe o que faz, né? E vai esperar mais um jogo Aí vai perder, vai ficar mais distante ainda Então o Flamengo tá um pouquinho perdido E essa é a impressão que passa, né? E claro, não são só os jogadores dentro de campo A diretoria também ali a gente precisa falar, né? Precisa ter mais convicção nas suas escolhas Com certeza Gabriel Vamos continuar falando então? E voltar pra Minas Gerais ou não? Vamos voltar pra Minas Gerais Porque ontem teve jogo Com notícia ruim, né? Exatamente Teve jogo da América A gente falou aqui que a América tinha entrado ainda no G4 Depois saiu Quando a gente achou que a América ia embalar O América não embalou mais uma vez O América perdeu em casa por 2x0 Pro Ceará que tava na zona do rebaixamento Então a gente separou aqui os gols do Mendonça Os dois gols, aliás, foram do atacante do Ceará O Mendonça Uma falha aí Se foi falta, não foi falta De fato, o Patrick tem que entrar mais firme na bola, né? E o Mendonça vai fazer mais um gol E esse resultado interrompeu uma sequência, Roberta De 14 jogos sem derrota do América Mineiro Dentro de casa E também Isso são nove meses, né? Então mostra que o América Mineiro tava indo muito bem em casa Esse jogo também ficou marcado pela mordida do Wellington Paulista A gente não tem as imagens Porque não foram separadas Mas o Wellington Paulista, uma hora, ele deu uma mordida no ombro do Messias O dia dos namorados tá chegando aí Não sei se foi um... Se foi um carinho ou se foi uma provocação ao zagueiro do Ceará Então também teve esse detalhe aí no jogo Mas o América Mineiro, ele começou um pouquinho melhor o jogo O Mendonça fez um gol E quando o América conseguiu mais uma vez equilibrar a partida, Roberta O Mendonça jogou um banho de água fria E ficou por isso só O América Mineiro deixou escapar aí uma possibilidade de entrar no G4 Faz falta, com certeza, ainda mais sendo dentro de casa Precisa pontuar dentro de casa Ainda mais num campeonato tão difícil Mas ainda o Coelhão tá bem, né? Tá indo bem no campeonato Foi um escape aí Mas que tem tudo pra dar uma volta por cima Continuando o Campeonato Brasileiro Hoje tem rodado também pela Série A Hoje tem Palmeiras e Botafogo A gente tem a artezinha aí pra poder confirmar o jogo Palmeiras e Botafogo Hoje, quinta-feira No estádio do São Paulo Fora de casa, então Mas um jogo aí difícil Vamos ver como é que ficou toda essa bagunça aí do Campeonato Brasileiro A gente falou da América Mineiro Que poderia ter entrado no G4 Não entrou A importância da vitória do Fluminense Você vai ver aí O Fluminense subiu pra sétimo lugar Deu um salto aí na tabela Por outro lado, o Atlético Mineiro poderia ter virado líder 16 pontos, mais 3 Poderia ter virado líder Então, mostra mais ainda a importância dessa vitória do Fluminense A gente vê aí o América Mineiro que caiu pra oitavo lugar Poderia ter entrado no G4 Foi pra oitavo Então, tá muito bagunçado ainda A gente também vai confirmar o Flamengo que tá em décimo quarto lugar Ou explica também a pressão no Paulo Souza O Flamengo não é um time pra tá em décimo quarto lugar Não tem elenco pra isso Então, explica mais a pressão E a gente tá vendo aí Fortaleza ainda em último lugar Que ainda vai jogar hoje Pra poder sair dessa situação incômoda E tem esse destaque, né? Botar fogo e Palmeiras também vai ser um jogo que vai contar muito, né? Exatamente Seja pro Botar fogo, porque ele vai conseguir dar esse salto a mais Seja pro Palmeiras Que pode pra liderança Exatamente Então é um jogo bem importante da nossa décima rodada do Campeonato Brasileiro Roberto, vamos mudar de assunto rapidinho Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro Porque ontem teve o jogo do Cruzeiro E o Cruzeiro venceu mais uma O Cruzeiro tá voando aí na Série B Venceu por 2 a 0 Gol do Edu E gol do Rafa Silva Vou mostrar o gol do Edu Olha que gol bonito, Roberto A gente mostrou já vários gols bonitos Esse foi mais um Que contagiou o Mineirão E foi importante porque o Cruzeiro ainda não estava jogando muito bem Até fazer esse gol Olha que gol bonito O Cruzeiro não estava jogando muito bem Com esse gol Energizou, a gente vai ver aí Gol aos 30 minutos Aos 32, mais um gol E liquidou a partida Então esse gol do Edu foi muito importante Esse vôlei aí bonito Porque energizou e aos 2 minutos depois O Cruzeiro fez mais um E completou a partida Teve também uma expulsão aí do gol Que depois diminuiu também o ímpeto do Série B Mas de fato o Cruzeiro tá sobrando no campeonato E vamos falar também, Roberto Mais uma coisa legal desse jogo Mais um destaque A gente tá no mês LGBTQIA+. E por conta disso O Cruzeiro separou a bandeirinha Tá vendo? A bandeirinha com as cores de LGBTQIA+. E também a faixa do capitão do Eduardo Brock Também era com as cores Então bem legal essa ação do Cruzeiro aí Uma ação importante, né? Com certeza Ainda mais eu acho que dentro do futebol Que ainda é um esporte Muito machista, homofóbico Então eu acho super importante É simbólico e representa também muita coisa E o Cruzeiro desde que Ronaldo Foi ali o salvador Tá dando jus realmente Ao que o Ronaldo queria, né? Então assim, Cruzeiro tá que tá E eu fico feliz com isso Exatamente Vamos confirmar aqui Porque o bloco já estourou A classificação da Série B Pra mostrar como que o Cruzeiro tá bem O Cruzeiro é o líder disparado aí Tá com uma vantagem É 22 pontos, hein? Hoje os números aqui Estão meio bagunçados, hein? Exatamente, 28 pontos 6 pontos a mais do Bahia 7 a mais do Vasco Então o Cruzeiro aí Já com uma... Não 228 Porque aí é muito, né? O Cruzeiro aí com 11 jogos 9 vitórias 1 empate Apenas uma derrota Então essa campanha aí do Cruzeiro Tá chamando a atenção E o Grêmio também fora do G4 É outra coisa que também tá chamando a atenção Na Série B Esse foram os destaques, Roberto Bom demais, Gabriel Tô achando que esse editor gosta do Cruzeiro E gosta de milho, hein? Exatamente Porque é isso Exatamente Mas olha, muito obrigada então Pelas suas atualizações E semana que vem então você volta aí, né? Porque realmente Quando a gente fala de campeonato brasileiro Tudo pode mudar da noite pro dia, né? Exatamente Obrigada Então a gente vai pra um rápido intervalo E na volta tem a continuação do Bora Rangar Não dá pra perder, né?